Oi pessoal, aqui é a Tina. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Quero mostrar para vocês essa flor linda. Olha aqui, bem amarelinha. Essa daqui é a flor de uma plantinha chamada Oxalis. Olha, ela está cheia de florzinha. Todos os dias a gente tem flores nela. Então, olha só, para vocês terem uma ideia do tamanho delas. Olha como ela é linda. Ela fica aqui num espaço, num cantinho, tomando chuva, mas ela não pega o sol intenso, somente a claridade. Aqui do lado, o pessoal me falou que é a marinha pretinha. Olha como ela está grande. E hoje, gente, eu vou fazer uma poda nela, porque ela tem muitas folhinhas vermelhas. Está vendo aqui essas folhinhas vermelhas? Elas acabam caindo, são folhas já velhas. E aqui, olha, ela está ficando com muitos galhos. Ela é linda. Tô uma dó de cortar ela, de podar. Olha, ela está linda. Cai muitas folhinhas. Quero mostrar para vocês como é fácil. Olha, aqui eu fiz uma outra muda. Vou arrancar para vocês verem o enraizamento. Eu fiz essa muda aqui, só pinquei o galhinho dela. Tem 30 dias, mais ou menos, até menos. Vou arrancar para vocês verem as raízes dela. Olha, olha gente. Em 30 dias, ela criou raízes. Muito fácil de fazer muda. Aí, eu vou plantar. Aí, eu vou plantar elas. Eu vou fazer uma poda radical e vou botar ela, por enquanto, para enraizar nesse vaso aqui. Então, o vídeo de hoje era para mostrar. Fazer um último vídeo antes da poda. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que ficou. Tá bom? Eu vou usar o podão. Que é isso aqui, ó. Vou fazer essa poda e já venho para mostrar para vocês. Vou cortar elas, mais ou menos, nesses galhos aqui, olha. Nesses galhos aqui, ó. Tá vendo? Fazer uma poda. Vou ver como é que tá o substrato dela. Olha. Ó, esses galhos. Ela tá muito galhuda, ó. Ela é linda. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Então, tá aqui, gente. A poda radical que eu fiz nessa oxalis vulcanicola. Olha aqui. Dei uma geral. Cortei tudo. Olha, o tanto que eu tirei. E essas daqui eu vou fazer novas mudas. Daqui a pouco eu volto para mostrar onde eu plantei. Então, tá aqui a parte que eu pudei. Aqui eu completei mais aquele vasinho que já tinha mudas. Já enraizada. Aí, eu coloquei tudo nesse vaso. Vamos esperar crescer um pouco. E os galhos ficaram aqui. Então, se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. E até o próximo vídeo.